Parabéns, rapiola, assim, assim, eu vou trazer você pra mim, assim, assim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Eu vou te dar muita pressão, então, martelo, martelo, só você E o martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o pós-digo tigrão Muito obrigado pelo carinho, todo mundo Eu vou ver, tigrão E como foi seu sonho, me conta, quero saber Assim só é você numa sala, vamos brincar de rima Aquele que não soubesse, quem sabe que anda Eu te uso e você me usa, então, tira minha blusa Eu te quero até de manhã, vem tirar meu sutiã De manhã de tarde eu tinha, então, tira minha farinha Eu ganhei minha chuquinha Mentira, 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 tu perdeu, tu vuestra börja E como foi seu sonho, me conta que eu não sabia Só lerei você numa sala, vamos brincar aqui e rir lá Eu preciso de um pouco da ajuda de vocês, vamos lá pra tudo Eu te uso e você me usa, eu tiro a minha blusa Eu te quero até de manhã, eu tiro a minha sutiã De manhã, de tarde, de latinha, eu tiro a minha corinha Eu ganhei minha sutiã Mentira, mentira, tu perdeu, eu não tenho camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, eu não tenho camisinha Eu te uso e você me usa, eu tiro a minha blusa Eu te quero até de manhã, eu tiro a minha sutiã De manhã, de latinha, eu tiro a minha blusa Meninas, eu ganhei minha sutiã Mentira, mentira, tu perdeu, eu não tenho camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, eu não tenho camisinha Mas é caô, você tem ganhada, que linda Mas é caô, você tem ganhada, que linda Mas é caô, você tem ganhada, que linda Brincando, não entre sai, não entre sai Na porta da frente, na porta de trás Entre sai, entre sai Na porta da frente, na porta de trás Não entre sai Só nós vamos fazer Tudo que você pedir Nós vamos atender Pra brincadeira dar certo Eu preciso de vocês Entre sai, entre sai Na porta da frente, tu entre sai Entre sai Eu quero dar os parabéns A todas as mulheres aqui presentes, parabéns Meninas, vocês estão lindas Não entre sai É uma nova mania Vai pegar o banheiro Não entre sai, entre sai Na porta da frente, tu entre sai Não entre sai, entre sai Na porta da frente, na porta de trás Finaliza, pesado pra vocês A cadeira quebradinha no estilo Vai, vai, vamos lá Eu quero ver todo mundo no passinho agora Pega o passinho Não entre sai, entre sai Na porta da frente, tu entre sai Não entre sai, entre sai Todo mundo junto Não entre sai, entre sai Na porta da frente, tu entre sai Entre sai, entre sai Salve, salve, salve família A próxima música eu queria Dedicar a todas as princesas aqui presentes Dá uns parabéns a todos os casais Eu tenho certeza que a rapaziada Tá muito bem acompanhada Pra você que tá acompanhado Ou acompanhada Dá um abraço na tua gata Pega no rostinho dela E canta esse sucesso Com a família Dbb Sim Vem tchutchuca lindo Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo E te guardando no carinho Ó, eu quero rala quente Para te satisfazer Escutir o refrão É do jeitinho que eu vou fazer Vem tchutchuca Vem tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te guardar no sol E te dar muita atenção Vem tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te guardar no sol E te dar muita atenção Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui Obrigado Vem tchutchuca 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 Eu vou te jogar na casa Toto mundo não é hina Todo mundo, todo mundo, um, dois, três Vem cá, beijo, juca, linda Sempre aqui com lindazinho Eu vou te pegar no pau Eu vou fazer bem gostosinho Eu quero aquele ralaquém Para que saco esparcei Alô, meu povo Me namorou, me namorou Eu quero ouvir o pau de chica Vem aqui no sol de chão Vou te jogar a chão Vem aqui no sol de chão Vem aqui no sol de chão Vou te jogar a chão Um, dois, três Mais uma, mais uma pras meninas Pras princesas aqui pra gente Mais uma Essa eu acho que todo mundo conhece Vai, treme o bumbum Dando uma revoladinha Emagrecendo com dedinho Vai, agora só me come Na cinturinha Vem, levante o pé Canta comigo, vai E no bissetão Vou te dar do seu lado Chega de ter uma delinha Seu namorado Tchucca, treme, treme Tchucca, treme o bumbum 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 Quem cria essas dantes Esse rapaz aqui, ó Meu amigo A produção do meu mano agora Tô comando da festa DJ Vinho Atenção meninas Tremendo um pouquinho só de mim Treme, treme, treme Treme, treme, treme E não treme Eu vou pedir parceira um pouquinho, tá bom? Tchucca, treme, treme, treme Treme, 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 treme Vamos dançar Vem pra cá Vai que vai Vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai Tchucca, treme, vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Tchucca, treme o bumbum Vai que vai, vai que vai Tchucca, treme, treme, treme Tchucca, treme, 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 treme Tchucca, treme, 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 treme